Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso Estamos aqui com essa maravilhosa que você já conhece Eu nunca venho aqui, gente Também com a Maria Eugênia, sua pincheja Gente, dá zoom na maquiagem dela, que eu tô falando isso pra ela desde a hora que ela chegou Gente, é um amarelo, que é um esfumado rosa Bom, hoje, como, né, de costume aqui, a gente vai fazer o quê? Só uma vergonha, algumas coisas que a gente não deveria E beber, porque é o nosso canal O vídeo de hoje é um responde ou bebe E é o que vamos fazer agora Site uma pessoa que você jamais faria collab no canal de vocês Eu não vou começar a colocar o meu nome na porca, né? Já pensou? Não, menina, pera Calma, vamos devagar, vamos devagar Então vai, amiga, manda Ai, minha Tô com medo, o que que tem aí, gente? Tudo bem Mas é gostosinho, pode tomar Agora, achei que você tava falando daqui, não, da bebida Da bebida, cara, na Joyce, ali ficou Quem é o dono do menor pau que você já viu? Que? Nove sobre nove Nossa, amiga, essas coisas marcam, assim, tipo assim Eu acho que eu lembro mais do menor pau que eu já peguei do que da minha primeira vez Cara, eu acho que eu lembro É uma coisa que dá pra esquecer, realmente Cara, eu precisava muito contar uma história que aconteceu comigo nesse nosso canal Eu fiquei com o cara uma vez Aí, de noite, a gente ia se ver de novo O cara desapareceu, gente O cara desapareceu, desapareceu, desapareceu Apareceu depois de um ano namorando Ok, não dei bola Bloqueei Falei, meu, você namora, sai daqui Ok O cara terminou Vem em cima de mim de novo A gente saiu, a gente só conversou Tipo, a gente ficou, sei lá, uns 20 minutos juntos Aí um dia, gente, eu fui no shopping No mesmo shopping que eu fui encontrar ele No mesmo lugar que a gente ficou, ele tava com outra menina Ele tava com uma menina Pois o que, eu fui bem bonita Comprei um Starbucks Fui ali na frente do lixo Joguei, aí ele não me olhou Eu falei, não, vou deitar Voltei Não fiz mais alguma coisa ali no lixo Sei lá, joguei o canudo, joguei papel E ele não me olhou Depois, quando eu tava indo embora, ele olhou pra mim Aí eu fiz bem um olhar, tipo E fui embora Aí eu falei, meu, acho que eu vou bloquear Mas eu pensei, não vou bloquear Porque se ele vier atrás de mim, eu vou ignorar Enfim, eu não sei Mas ele tinha pau pequeno? Tinha A gente só disse a neve Eu nem me dava o luxo de voltar lá pra fazer a picante Exatamente Eu tava assim, filho O universo já fez Meu, mas é que foi, tipo, tão icônico Tipo, gente, eu fui jantar no shopping Aí, tipo, cara, quando eu tava menino no mesmo lugar Eu amei a história Eu amei essa fic É isso, amor Eu sou pau pequena, mexe meu saco Sinte uma pessoa que você bloqueou no Instagram Nossa, vários Deixa eu lembrar Caralho, eu nunca bloqueei ninguém Alguém famoso? Eu também não Eu vou pegar ele no celular A minha avó é bloqueada no meu Instagram A minha avó A avó dela Ai, gente Gente, onde é que eu conheço? Eu tinha, eu vou colocar ela A minha avó e a minha madrasta Porque a minha avó é chata Desculpa, avó Se você assistiu esse vídeo Não foi de propósito Eu não fui de propósito Infelizmente, eu tenho que te bloquear Tadêêêê Que eu não acabo com a minha reputação Como é que eu fico? Não vai, amiga Eu tô com muito medo, gente O bagulho tá louco Qual influenciadora você achar mais fake? Como que responde isso, gente? Eu sou da paz Eu prego o amor Eu também Óbvio que na hora que desligar a câmera eu falo, né? Mas isso aqui eu vou acabar bebendo mesmo agora Mais um short Ela não vai ter que encarar isso agora Ela vai beber tudo, gente Acho que é proposital Eu podia ter falado só em... Ai, eu sou muito burra, gente É muita coisa Eu acho que eu tô pensando só em beber Ela quer beber, essa é a verdade, gente Amiga, não tem problema Pode tomar o seu short Não, agora eu já entendi Eu vou ser mais esperta agora É, deixar pairando assim no ar Nossa, imenso Ai, Joyce Você tá pegando no meu passado Pera, gente Não, é isso daqui Eu não sei Quem foi a sua maior decepção amorosa? Vai virar? Eu prefiro bebida do que homem Sorry Não foi uma decepção Foi um aprendizado do irmão com essas Já fingiu orgasmo com quem? Vai, amiga Pesado Ela fala foi com meu namorado ontem Quem nunca fingiu, fala aí Eu nunca fingi Não, sim, com meu primeiro namorado Tipo, era muito ruim Era muito ruim Seu primeiro namorado Alô primeiro namorado dela Tomara que você tenha o quê? Melhorado, né? Por favor Sentado em casa Se pudesse ter a bunda de outra pessoa De quem seria a abrigada no Brasil? Essa eu responderei Vamos ver se você tá pensando em que eu tô pensando Não, eu não gosto de bunda muito grande O quê? Eu gosto de bunda, assim Tipo, colocada Eu queria sentar E aí, sabe aquele quadril desse tamanho? Aquela cintura assim, ó Bem Kylie Jenner Kylie Jenner, eu te amo Ah, então se fosse, tipo, pra escolher Você pode ser Kylie Eu prefiro a Kylie Vamos, vamos, vamos Ah, gente Eu sou a Kylie Jenner Então eu sou a Kylie Jenner Não, amiga Você pode ser quem? A Kylie Jenner Eu sou a filha da Kylie Jenner Ela é Storm, gente Acho que eu tenho que pegar outra Porque esse aqui é A sua pepeca tem apelido? Qual? Eu sei que é difícil de acreditar Mas o Romulo não tem uma forcinha, gente Não, não Ai, amiga Gente, pelo amor de Deus Meu Deus, não Não A caixinha de joia Não, não, não tem, não tem Essa pergunta não se encaixa pra mim Qual o vídeo do nosso canal que vocês mais odiaram fazer? Então, não teve, né? Eu já respondi essa Talvez esse, talvez esse aqui É o que eu tô ficando com vergonha Se tivesse que escolher só um pra salvar Quem seria? Seu pai ou sua mãe? Ai, que pesado Desculpa, né? Mas amor é só de mãe? Pelo amor de Deus Eu achei que ela não ia responder Aquelas... Ai Chocada Amor, é só de mãe, gente E pai? Ai, pai é... Tá pra fazer filho, né? Joyce! Não, não vou responder isso E se eu falar a pergunta E não responder eu bebo? É Então tá Prefere cuspir ou engolir? Beber Eu sei, você engolir também? Não entendi Pra quem foi e qual foi a última mentira que você contou? Gente, eu sou uma pessoa que não mente Não, já menti, obviamente Mas não lembro Eu não vou beber Porque eu tava respondendo, né? Não lembro de ter contado nenhuma mentira, gente Em quem você votou no segundo turno Para presidente da última eleição Eu vou começar a fingir que é alguma coisa Muito cabulosa pro beber Gente, eu não votei Ai, eu não sou uma cidadão Eu tava viajando Rica Paris Compras, né, miga? Sítio famoso que você tem ranço Não tem nenhum? Eu já respondi Já falei O Bolsonaro Ele é famoso O Trump O Donald Trump Ah, nossa Amei Eu quero muito escutar você falando isso Vai, 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 vai Descreva sua maior fantasia sexual Gente, eu sou muito santa Mentira Ai, não sei As mais santas da vida São as piores na cama Já ouvi falar Eu não vou responder Essa daqui é muito pessoal Então eu vou achar um bolinho Amiga, pode beber tudo É super de boa Não tem gosto de álcool Verdade, é verdade Não tem É aguinha Não é de princesa? É, é de princesa Eu amei a risada dela Oi É porque assim A gente fica tão traumatizada Mulher Que eu lembro as piores Ai, credo Isso não pode acontecer É verdade Eu lembro, tipo, dos piores momentos Agora, tipo assim Ai, tal foi bom Tal foi bom Tal foi bom Mas, tipo assim Não consigo lembrar o O ápice O ápice, sabe Eu consigo lembrar os jogos Foram muito bons Marcaram a minha vida Tipo assim Porque aí mostrou o que é E tal Mas, assim Os piores mesmo Na cabeça Tipo assim São os primeiros Não, aquele não Aquele não Ai Homens melhorem Ainda bem que eu nem sou Gente, tô suando Vai que nossa É que tá esquentando esse negócio, né Quem foi a pessoa que você transou? Comigo mesmo Que já é toda a maioria Que foi Eu não entendi a piada A minha zunha A minha zunha Já pegou algum famosinho Ou famosinha Quem? Eu namoro faz seis anos, gente Não vou responder Quando transou pela última vez Não vou responder Deixa eu morar, né Mas a pele tá boa, amiga Tá Ah, não Não, amiga Eu já virei a própria múmia aqui Quanto é a maior loucura sexual que você já fez? Fala Nenhuma, gente Não vou falar A minha pele é muito pesquisa Amiga, aí não tem graça Ah, não Pelo menos uma Uma coisinha Maior loucura Gente, sério Eu sou muito de boa Um negocinho Não tem Tipo no cinema, assim Não Gente, sério Eu sou muito de boa Tipo no escada de infeliz Tipo no elevador Nem na máquina de lavado tem Que não sei, gente Alguma coisa Em cima da máquina de lavado, amiga Em cima Nossa, deve ser incrível Sabe por que elas pegam Essa aqui é uma Gabriela Que vocês não conhecem, tá? Amiga, eu já tentei Banca Santa Não existe Tem um bar aqui do lado Qual a sua posição preferida? Não, é de quatro Acho que minha posição preferida Parece até broxa Mas minha posição favorita é de lado Ah, não de lá, gente Acho que é porque é mais confortável, né? Porque, mano A galera endelza muito Essa posição de quatro Mas ela é uma posição péssima Ai, gente Não, é boa Tipo, só de dor Não Ah, porque você tá pegando um jumento? Porra, eu sinto muita dor Ai, meu caralho É muito baixo aqui Tá muito, tá muito baixo Esse nível aqui Ai, gente, não Vamos pegar Ai, sei lá Não, já falou de latinho Ponto, é isso Ó, já deu facada nas costas De alguma amiga? Quem, como foi? Nunca, nunca Jamais Com quantos anos você perdeu a virgindade? Com 19 anos Depois de 3 anos de namoro Acredita? Ele é um cavaleiro Sério, amiga 3 anos namorando Só depois 19 anos Amei, amei Não vou responder Achei irrelevante Não, pera lá Não, não Ah, eu posso responder Ah, o primeiro Primeiro, primeiro, primeiro Eu lembro o meu Os primórdios Tipo, hoje que foi 100 reais O meu foi 50 3 fotos no feed Juro 3 fotos no feed? 3 fotos no feed Eu cobrei 50 reais O que mais te irrita No seu namorado Barra melhor amigo? Como não clica no namora? Leila, às vezes você é muito negativa Você tem que pensar mais positivo Almejar mais Já pegou alguém com bafo Ou fedido Quem, como foi? Já, velho Eu tinha 15 anos Eu lembro porque Foi muito ruim Foi um dos meus primeiros namoradinhos Eu sou escroto pra falar Vou deixar aqui falando Ih, cara Era um bafo assim Que eu só conseguia pensar no bafo dele Na hora que você tava beijando E por que você tava com ele? Porque eu era boba Foi um dia especial E a boca dele ainda era tipo ressecadinha Sabe? Aí ficava Pinicando assim Eu ia beijar chorando Gente, eu sou muito chata com isso Sabe? Com esses negócios Estourei os lábios, gente O quê? O quê? Você não vai nem falar a pergunta? Ai, fala Ah, mas você não respondeu Quando foi a última vez que você se masturbou e não pensou? Shot, 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 shot Mas tá vendo? Eu fui a mais bapiga do queijo Eu fui em segundo lugar Quem é o famoso que você mais admira? Em primeiro lugar, eu mesma A louca Não é que a moça só, louca Ai, gente, eu acho que é a Kylie Jenner Porque essa mulher Ela criou um império, sabe? Ela criou um império Ela tem a marca dela Ai, não sei, gente É a Kylie Jenner Ela é foda Ela morna a roupa dela com a Ferrari Tudo, gente Exatamente Vocês querem nível de vida? É isso Eu quero chegar nesse nível, entendeu? Se for pra falar uma pessoa Uma pessoa brasileira A Nina Secrets Eu pensei nela A Nina Secrets Bebê, te amo Se tinha um influenciador Barra youtuber Que você conheceu E se decepcionou Pode ser a aparência Pode ser a altura Pode ser tudo Não, tipo Não a personalidade Não a personalidade Ah, então eu vou responder Me decepcionei com a altura Da Mari Maria Tô brincando Não é que ela parecesse super alta Mas, mano, ela é do meu tamanho Ela é bem baixinha Eu nunca ia imaginar Porque eu me considero muito baixinha Ela é miudinha Ela é bem pequenininha A Mari Maria Ela é magrinha Não parece Porque ela tem um cabelão assim As fotos que ela tira Dá a impressão de que ela é alta E ela é muito pequenininha Que fofinha Já pegou Alguém comprometido Quem? História muito boa Já Inclusive, eu perdi a minha virgindade Com o meu melhor amigo Que namorava E a gente teve um caso Sério? Sério Dá uma série americana Amiga E skins Amiga A gente voltou a ser amigos Mas, tipo assim Nossa, sofria Ah, aquela coisa, né? Achava que ele ia largar ela Pra ficar comigo Tô esperando aqui até hoje Ah, mas você Você acha que você Daria continuidade nisso ou não? Agora, assim Na época, assim Hoje a gente volta a melhor Você volta a ser a melhor amiga Eu olho pra cara dele Dão risada Ele não tem nem vontade de beijar Entendi Eu posso só beber? Conte algo ilegal Que você já fez Não sei Nada Fala alguma coisa ilegal Roubar a fine do mercado Não Dirigir sem carta Não Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Eu nunca peguei um carro Juro Ó, eu nunca fiz Eu nunca roubei Nunca dirigi sem carta Nunca matei Nunca matei ninguém Não usou droga Que droga? Qualquer uma Não sei Não vou responder, então Você compra um remédio sem receita Não Então bebe 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 É, eu nunca fiz nada ilegal Eu não vou beber, não Trouxa quantas vezes por semana Amor Ultimamente, quando acontece Eu tô quase fazendo uma festa Amiga, é difícil na nossa vida, não é? A nossa rotina Sem tempo O nosso tudo é difícil Ah, é, mas ela namora Namora com a gata Acho que é melhor Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Agora, fora isso, gente Transar Transar é tipo assim Um evento histórico, sabe? É tipo copa Com quatro anos Se você pudesse pegar algum amigo para transar hoje, quem seria? Tô começando que eu acho que eu não tenho nenhum amigo que eu transaria Tá, a última agora A última que eu não vou mais responder, hein? Quanto custou a sua roupa, sapatos, acessórios, joia, mais cara? É, essa é pra você, amiga Agora é pra você Um tênis de 500 reais O máximo que eu comprei O quê? Joia, você põe na agenda dela que ela precisa passar mais tempo comigo Você, qual foi? Ela tá grana O meu? Eu já respondi isso Não foi, não foi Tipo, não foi mais cara assim É uma bolsa De 5, que não sei se você conhece, mas tipo, não é a da mais cara Ah, mas foi o seu mais cara E o Tom Pagar 5K numa bolsa, mano, eu tenho que estar nadando no dinheiro pra fazer isso Não, não, eu gosto É Eu gosto Gente, eu tô vendo duas câmeras Eu não tô mentindo, eu acho que subiu um pouco pra mim, mas eu tô bem ainda E é isso, miga, obrigada Amei, amei a sua energia Amei aqui você também, pelo amor de Deus Agora a gente precisa de ajuda pra sair daqui do pano A gente vai levantar, a gente vai cair pra trás É, vamos assim, vamos unidas Eu tô bem, miga, se eu posso carregar vocês Ela é uma turista da vez É Não, ela desse tamanhozinho, eu só desse tamanhozinho, ela vai me carregar Gente, espero muito que vocês tenham gostado Deixem muitos likes, vocês já sabem tudo Comentem aqui embaixo ideias de vídeo E é isso, um beijo, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau